A ação aconteceu no polo esportivo do bairro Grale Azul, várias atividades para as famílias que puderam participar. Conciliando um trabalho que nós iniciamos no começo do ano da evasão escolar. Então tinha muitas crianças que estavam deixando de ir para a escola para ajudar os pais. E sim, agora nós estamos trazendo a oportunidade de trabalho para que os pais agora busquem esse emprego mais próximo da sua casa, tendo essa oportunidade e as crianças fiquem na escola. Para os pais, ação de empregabilidade e entrevistas simultâneas realizadas pela empresa de produção e comercialização de alimentos, especialista na produção de frango. Cuidados com a saúde e para as crianças, muita diversão. Melhor e mais legal, mais animado, que eu adoro festa. O que você fez aqui com seus amigos? Eu corri, eu brinquei, eu comi várias coisas. Como eu acho que eu comi e um monte de coisas legais. O que você comeu? Pipoca. As atividades foram gratuitas. Tudo gratuito, sem custo nenhum. Agradecimento à União de Bairros, que sempre tem esse abrir dos espaços dos polos esportivos para nós. Levar ações nos bairros com o intuito de facilitar o contato e a interatividade entre agência, empresas e a comunidade. O evento é totalmente diferente, uma parceria com a indústria, né? Vibra, no qual a gente está propiciando para os moradores dos bairros esse conhecimento da indústria e trazendo a empregabilidade, mas também os serviços da própria indústria. Foi um sucesso e nós vamos provavelmente estar, nos próximos dias, já organizando com outras indústrias também, porque isso é muito bom para o fortalecimento das indústrias e também da questão do trabalho. E aí E aí